Ideais para transporte, os berços portáteis são ótimos para pais que querem ter seu bebê sempre ao alcance de sua visão, sem deixar o conforto de lado. E pensando nisso, nós da 123Beleza fizemos uma lista com os 5 melhores berços portáteis, de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pela quinta posição, nós apresentamos a Costco Origin. Se você busca por um berço portátil bom e barato, essa é a melhor escolha. Podendo ser usado como cercado, ele é fácil de montar e desmontar. O berço é indicado para crianças de até 15kg e é uma ótima aquisição para quem procura segurança. Já que o seu colchonete com zíper dá o conforto perfeito para o bebê, sem a preocupação de acidentes. Somando a isso, ele é perfeito para levar em viagens e você pode levar na bolsa de transporte com o alça que o acompanha. Ah, e nem precisa se preocupar com a ventilação, pois as laterais do berço são teladas, deixando o item bem arejado. O produto é vendido entre R$ 349 a R$ 384, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, nós trouxemos a Safety 1ST Mini Play. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um berço portátil compacto. Ideal para crianças com até 1 ano, ele é leve e compacto, projetado para ser usado em qualquer lugar. O item vem com rodas para movimentação, laterais com tela arejada, bolsa de transporte com alça e mosquiteiro. Mas os diferenciais mais interessantes, com toda certeza, são o bolso porta-objetos removível e posicionável e o colchonete impermeável com duas posições de altura preso com zíper, que elimina espaços indesejados garantindo total segurança do seu bebê. O berço é vendido entre R$ 578 a R$ 613. Agora, em terceiro lugar, nós temos a Voyage Sleep. Esse é considerado o melhor berço da marca Voyage. Disponibilizando duas alturas de uso, mosquiteiro e bolso lateral, o berço pode ser utilizado para o bebê dormir ou até mesmo para ele brincar, devido à sua ampla dimensão. Ele ainda possui duas rodas que facilitam movimentá-lo e bolsa que permite transportá-lo. Mas um de seus maiores destaques é o seu colchão seguro, com zíper e trava para não movimentar-se enquanto utilizado. Indicado para crianças do nascimento, aos 18 quilos. O móvel é vendido entre R$ 624 a R$ 711. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, apresentamos a Multikids Baby BB419. Mas se o que você está em busca é de um berço com móbile, esse é o mais indicado. Acompanhado de um mosquiteiro que protege seu bebê de mosquitos e insetos, o produto vem com um móbile de 4 brinquedos que acopla na estrutura do berço. E além de super prático, ele tem uma capota que abre e fecha e vem com um trocador portátil que, quando apoiado na parte superior do berço, fica na posição ideal para você trocar o seu bebê. O produto é vendido entre R$ 723 a R$ 780. Ocupando o nosso primeiro lugar, nós temos a Max Cozy Loura. Sem dúvidas, esse é o melhor berço portátil da nossa lista. Ajudando os pais a ficarem mais tranquilos com o bebê dormindo ao seu lado, o berço dá a segurança de um espaço só para a criança e pode ser utilizado acoplado à cama dos pais ou onde mais for preciso. Ele tem cinco posições de altura e ajuste lateral, contando também com um grande cesto de armazenamento para deixar à mão e os objetos mais utilizados com o bebê durante a noite. Com conforto e facilidade, o colchonete extra macio tem a capa impermeável e lavável em máquina. O berço é vendido entre R$ 1.755 a R$ 1.829. Caso você queira pagar mais barato e com segurança, o link está na descrição. Qual desses berços portáteis você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!